Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, estamos de volta. Eu falo aqui do Centro Administrativo da Vila de Todos, mais precisamente do setor do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social, porque nesta segunda-feira começou mais uma etapa do recadastramento para aquelas pessoas que têm cadastro único, não só beneficiários do Bolsa Família, mas também de outros programas sociais. Estou ao lado da Luzia Cristina, que é coordenadora do setor do Cadastro Único da Secretaria, que vai trazer mais detalhes. Luzia, qual é essa etapa que foi iniciada ontem? Quem pode fazer o recadastramento? Bom dia. Bom dia. A gente está fazendo o recadastramento dos terminais 3 e 4. Começou ontem, a procura ainda está pequena. A gente está entregando 25 fichas pela manhã e 25 fichas à tarde. A gente pede que o 1 e o 2 que não fizeram ainda, que não têm pressa de fazer, ainda não estão com os cadastros vencidos, deixe para vir no mês 8, porque a gente vai tirar o mês 8. No mês de agosto. Isso, no mês de agosto e até o mês de outubro, fazendo o recadastramento de todas as pessoas que ainda não estão vencidas e que não vieram no prazo. Segundo, a gente começou o 3 e o 4. Então, assim, a gente pede que a população, com os terminais 3 e 4, venham atualizar os seus cadastros, para evitar a exclusão da base de dados. O que está acontecendo muito? As pessoas estão deixando para atualizar com 3, 4 anos, e quando chegam aqui, o cadastro já tem sido excluído. O governo federal entrou em averiguação cadastral, que é isso, o entrevistador vai na casa da família fazer a atualização em loco dentro da casa. Nós estamos com 3 entrevistadores, neste momento, em campo, fazendo essas atualizações, mas não são todas as famílias que precisam disso. As famílias vêm, elas vêm para a gente, a lista, e a gente manda os entrevistadores na casa. As que não recebem os entrevistadores, tem que nos procurar para fazer a atualização, antes da exclusão da base de dados. Qual a documentação necessária? Identidade, CPF, comprovante de residência, de todos os membros familiares. Não precisa de xéricos, só os originais. O que acontece? As famílias que têm crianças que recebem a Bolsa Família, precisa da declaração escolar. Mas as que não recebem Bolsa Família, não precisa da declaração escolar. Basta vir e dizer à escola que está estudando. Essa declaração escolar, ela pode ser... Qualquer terminal já pode vir deixar, ou só aquele terminal que está sendo recadastrado? Não, qualquer terminal pode vir deixar a declaração escolar. A gente tem uma pessoa só para receber e cadastrar as declarações escolares. Mas se a pessoa vier cadastrar, já traz a declaração, porque na hora da atualização cadastral, a gente já coloca as declarações das escolas que estão estudando no momento. É importante manter o cadastro único ativo. Eu não recebo o Bolsa Família, mas por que eu tenho que manter esse cadastro único ativo? Porque o cadastro único é a porta de entrada para qualquer programa do governo federal, inclusive municipal. Todo programa de governo, seja municipal ou federal, a gente tira pela base de dados do cadastro único. O cadastro único, ele é para famílias que têm até meio salário mínimo de renda per capita. As outras famílias, elas não precisam ter cadastro único, se a renda per capita for superior a meio salário mínimo. Mas até meio salário mínimo, qualquer pessoa que quiser vir fazer o cadastro único, pode vir, que a gente está de portas abertas para fazer o cadastro único. Inclusive, esses novos cadastros são feitos aqui mesmo? Isso, os novos cadastros são feitos aqui mesmo. O que é que acontece? Família unipessoal, a gente pede uma visita da assistente social para antes fazer a averiguação se a pessoa realmente mora sozinha. Família completa, já faz na hora. Família incompleta, tipo, faltando um membro. Não, porque fulano está lá em Goiás, está no Ceau, no Ceau. Onde o assistente social também vai na casa para fazer uma averiguação antes de fazer o cadastro. Por quê? Para o cadastro não vir com erros, não faltar integrante e não cruzar com outras bases de dados do governo federal. Quais são as bases de dados que está cruzando? O SUS, a Receita Federal. Então, o governo federal, ele está cruzando dados com várias outras bases. E, às vezes, a pessoa deixa de informar um membro que informou na saúde ou na Receita Federal. Bem, Luzia, a gente quer agradecer a sua participação mais uma vez. Eu gostaria que você reforçasse o convite para o pessoal, né? É o número de identificação social que termina em 3 e 4, né? Esse que está fazendo o recadastramento. Isso, todos os cartões e todas as pessoas que recebem Bolsa Família e que têm o cadastro único, elas têm o NIS, que é o número de identificação social. O final desse número, o último número que a gente chama de terminal, é o que a gente chama para fazer a atualização. No caso, os terminais 3 e 4 são o que nós estamos fazendo agora, no mês de abril. Obrigado mais uma vez. De nada, obrigado a vocês. E o Cadastro Unido e o Bolsa Família estão sempre à disposição. Eu te agradeço mais uma vez a Luzia Cristina, coordenadora do setor do Cadastro Único aqui da Secretaria de Assistência Social, com essas informações importantes do recadastramento do Cadastro Único aqui em Santa Cruz. Voltamos aos estudos.